Collective4usall.com Oi meninas Muito rápido Hoje eu vou dar uma dica Sobre o meu cabelo O que eu faço no meu cabelo Quando ele tá assim Só solto Eu acordei Eu lavei o cabelo ontem Lavei com shampoo e um condicionador Tirei todo o condicionador E passei um leave-in Aí foi um creme Mas cada um usa a textura que quiser de leave-in Daí eu dormi Hoje eu acordei e ele tava meio assim Meio disforme Aí eu não olhei Então agora eu quero sair e vou dar um jeitinho rápido Nele pra ele poder Ficar legal do jeito que eu quero Então pra isso eu tenho 4 produtos de styling Eu tenho mousse Eu posso usar esse mousse aqui Ele é como mousse Óbvio, ele tem que ser aplicado assim no cabelo cacheado Pra poder fazer um... Ajudar no formato dos cachos Assim, mas ele é só pra ser aplicado na pontinha e tal Não é o que eu quero hoje Porque depois de ser Com mousse dá uma olhada nele Eu não quero isso Então eu poderia também usar Uma... Um... É um creme de styling Que ele ajuda a definir o cacho Ele é altamente hidratante Com proteína de trigo e tal Então ele dá uma... O cabelo absorve E as ondas ficam mais definidas Só que ele deixa um pouco pesado Então eu não quero Porque hoje eu quero muito volume no meu cabelo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um spray Esse aqui é uma linha da Kiehl's Que é o mesmo desse aqui Só que um é creme e outro é spray E esse spray aqui Ele ajuda também a definir o cacho Mas ele dá um pouco mais de brilho E ele não... Ele não deixa o cabelo leve, né? Ele fala que não wave em down Que ele não dá aquela baixa no cabelo Então eu vou aplicar nele Vou botar a cabeça pra baixo Vou aplicar nele assim aleatoriamente Tipo aqui Mais um pouco na parte da frente Porque na parte da frente é onde Quando eu durmo os cachos se desfazem Então tá No cabelo todo assim Não precisa ser muito criteriosa E aí eu vou dar uma subida nele com a mão Eu só vou soltando os cachos Quando a gente dorme os cachos estão presos na cabeça É o levo Então eu vou tirando o cabelo um pouco da cabeça Puxando assim pra ele dar Aquela alongada mais no cacho E só dando um pouco de volume Beleza Aí agora eu vou colocar um pouco de silicone Essa é uma silicone Eu não siliconei do meu namorado que eu uso É tipo um fluido de maciez pro cabelo da Veda É muito legal Ele é ótimo Então ele é só pra dar uma maciez assim no cabelo Daí eu coloco um pouco na mão Dou aquela esquentada E passo principalmente na frente Onde eu quero mais brilho e mais definição do cacho E aí eu vou aplicando assim só nas pontas O meu cachorro hoje tá muito implicante Ele tá latindo muito Tá, beleza Aí ele já tá Pra mim ele já tá mais brilhoso Com mais volume Então eu boto ele pra um lado Só E vejo se tá legal Até porque tem um espelho ali atrás da câmera Eu tô olhando Bom, então agora que eu já dei uma agitada nele Que eu já tô sentindo que ele tá mais solto Eu posso usar esse tipo de pentinho aqui Que é um pentinho que eu comprei no camelô Ele vem aos pares assim Custa dois reais Só que você perde tão rápido Que é melhor quando você achar Você compra logo uns dez assim Aí eu pego o cabelo Põe ele pra um lado Um dos lados que eu gosto mais Eu, na verdade, uso pra qualquer lado Hoje eu botei pra esse E aí eu prendo aqui Um pouquinho E pronto E deixa o carrinho assim Deixa o natural Eu gosto só de ter um volume aqui na frente Sabe? Eu adoro E aí é isso, gente Super rápido assim Você pega qualquer produto Um livinho ou um spray Se você não tiver um spray Eu ouvi dizer que aquele da seda é muito bom O da Dove é muito bom E se você não tiver um spray Você pode pegar um pouco de água E colocar livinho nele E agitar bem E espirrar no cabelo também funciona Mas o legal é você ter um daqueles Da Dove, da seda, Pantene Tem aí e é legal também Um beijo Um beijo Obrigada Tchau CollectiveForUsAll.com